Como é que andam as negociações para o seu retorno à Câmara Municipal de João Pessoa? No início do ano falou-se muito nessa possibilidade, a chance ainda é viva? Claro, com certeza. A gente acredita piamente na compreensão e no respeito que sempre teve partidariamente o prefeito Luciano Cartacho. Sabe da importância do nosso mandato, sabe do compromisso que a gente tem com a cidade de João Pessoa. Então não tenho dúvida nenhuma que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. As articulações estão acontecendo, tem muitos amigos envolvidos, por exemplo, do próprio prefeito, do vice-prefeito Manoel Júnior, do deputado federal Romulo Gouveia e outros amigos envolvidos. Inclusive vereadores da própria coligação que estão também imbuídos desse sentimento de nos ver de volta à Câmara Municipal de João Pessoa. Então o povo, os amigos, os co-religionários, a nossa militância está torcendo muito para que isso aconteça e com fé em Deus, no momento certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Agora a vereadora passa pela ida da vereadora Elisa Virgínia à Assembleia Legislativa porque se depender do deputado Ricardo Marcelo já deu problema. Olha, na realidade tem diversas alternativas, né? Elisa Virgínia foi uma candidata a deputada que conseguiu hoje estar no patamar de primeira suplente de uma coligação que tem 12 deputados, 12 deputados, vários do próprio partido dela. A gente tem também a maior coligação, a coligação que fez o maior número de vereadores foi a coligação que eu disputei. Nós temos lá 5 vereadores, 3 vereadores estão assim dispostos a nos ajudar, né? Então a gente tem um leque de opções de amigos que querem realmente abrir esse espaço para que a gente possa voltar à Câmara Municipal.